Saudade Saudade bateu na porta, cogitou meu pensamento Passado de tão distante, reviveu neste momento A brisa cortou o silêncio, e manhosa foi passando Quis saber por que estavam os meus olhos marejando Busquei em meu pensamento, palavras de explicação Mas os lábios não souberam traduzir minha emoção A brisa que nessa hora, regressava lentamente Porque meus olhos choravam, perguntou-me novamente Finalmente respondi, o que a brisa perguntou-me E confessei o motivo por que chorando encontrou-me É que a vida caprichosa, pra zombar da minha dor Atirou em outros braços a minha querida flor